O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o refrão do Salmo de hoje diz, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, progredir, crescer. Não ficar estacionado, progredir. E com os evangelhos de quinta-feira para cá, nós vamos vendo uma progressão da lei do Senhor Deus na boca de Jesus quando Ele diz, Vós ouvisteis o que foi dito, eu porém vos digo. Não matar, eu digo, não só não matar, como não odiar. Não só perdoar, como vir a amar. E aí, na semana que vem, nós vamos pular o domingo, os evangelhos do domingo são sempre evangelhos especiais. A leitura de temas sequenciais a gente faz sempre de segunda a sábado. Na segunda-feira, Jesus continua falando dessas coisas, dessa progressão do eu, porém vos digo. Mas ficando então com o evangelho de hoje. Jesus, então, está fazendo aqui o sermão da montanha e aprimorando e progredindo e aprofundando a lei de Deus para os seus discípulos. Então, vós ouvisteis o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Acontece que se você pegar a Bíblia, coisa que você nunca faz, mas se você pegasse, você não vai achar isso aqui na Bíblia. Está escrito em lugar nenhum. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O mandamento é amarás o teu próximo. Essa parte do vós ouvisteis o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse e odiarás o teu inimigo. Se você ama o próximo, se você é bom com quem é bom, então você pode odiar o seu inimigo. Isso é um acréscimo verbal da tradição das sinagogas, de vários rabis, do povo. Ficou de bom tom e virou como que lei. Mas não está escrito em lugar nenhum essa parte aqui. Isso aqui é um acréscimo que foi posto. É um acréscimo que foi feito. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. A gente gosta da Bíblia, a gente gosta de Jesus, a gente gosta do cristianismo, mas a gente vai fazendo uns acréscimozinhos que é para compensar a dureza da coisa. No ser humano, nós gostamos muito de compensações. E nós gostamos muito de gratificações. O que eu ganho se eu fizer isso? Como você foi bonzinho, então a mamãe vai dar tal coisa. E a gente vai fazendo isso também com a lei de Deus. Por exemplo, amar o próximo não é coisa fácil. A gente acha que amar o inimigo é que é difícil. Claro que é. Mas amar o próximo também não é a coisa mais simples do mundo. Porque tem gente que não ama nem o próximo. É o pecado da injustiça, é o pecado da ingratidão. Tem gente que não consegue amar de modo prático nem quem o ama. É o pecado da traição, da injustiça e da ingratidão. Então amar o próximo já não é a coisa mais simples. Então o que eu ganho com isso? Eu tinha que ganhar um presentinho, não é? Estou fazendo algo tão difícil, tão heróico, estou amando o próximo, já sei o que eu vou ganhar. Uma vez que eu amo o próximo, uma vez que eu não faço mal para ninguém, acho que eu ganhei o direito então de odiar o meu inimigo, não é? E esse acréscimo foi feito, foi posto. E Jesus está dizendo então, vocês ouviram o que foi dito, o que é dito, o que é ensinado a vocês. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Você é capaz disso, não só de amar o próximo, como de amar os inimigos. e rezai por aqueles que vos perseguem. Pronto. Amar o inimigo e rezar por quem me persegue. E aí Jesus, então, vai explicar o que vem a ser o amor. Mas antes de explicar o que é o amor, ele vai dizer o porquê isso. Porquê isso? Porquê não matar e não só não matar, mas não odiar o evangelho que nós já ouvimos essa semana? O raca, o tolo, o idiota, não é? Porquê não apenas amar, mas chegar ao ponto de perdoar? Deixa a tua oferta aí e vai se reconciliar com o teu irmão. Porquê não amar apenas o amigo, o próximo, e amar e rezar até pelo inimigo? Versículo 45. Assim, desse modo, vivendo assim e fazendo isso, vos tornareis, significa que nem todo mundo é, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Como é que a gente se torna filho de Deus? Amando o inimigo, rezando por quem nos persegue. Esse aqui é o funil. Esse aqui é a passagem. Assim vos tornareis. Sem isso, não vos tornareis. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Esse é o caminho. E porquê que o Pai que está no céu pede isso dos seus filhos? E aqui de novo, aquilo que refletimos ontem, aquilo que Deus nos manda não é fruto do humor de Deus. Deus não acorda e olha para a terra e fala assim, como é que eu posso infernizar aquela pessoa que bravamente está tentando prestar atenção no Padre Mário? Seis e pouco da manhã já está disperso em mil problemas. Como é que eu posso infernizar a vida desse pobre? Já sei. Deixa eu inventar uns mandamentos aqui. E mais uma vez, meus irmãos, não pensemos que a gente não pensa assim. Muitos de nós, beatos que somos, pensamos assim. Prova disso? A prova disso é o desânimo e a tristeza com a qual a gente vive a fé e fala dela. O desânimo e a tristeza com o qual a gente vive e fala da fé. A gente vive e fala da nossa fé com a mesma alegria com que uma criança come vagem, cenoura e rúcula. É um mal necessário. E isso é triste. Isso é uma ofensa a Deus. A gente vive a fé e fala dela com a mesma alegria com uma criança que precisa comer salada, verdura e legume na hora do almoço. Por quê? Porque é assim que a gente pensa a Deus. Um véio chato que acorda de manhã, olha para a terra e não se compadece de nós, não. Ele pensa assim, como é que eu posso complicar ainda mais o caminho dele? Já sei. Quer ver? Lá vai. Ama o teu inimigo e reze por quem está infernizando a sua vida. Por que é que Deus manda o que manda, exige o que exige de nós? Assim vos tornareis filhos do Pai que está no céu. Se tornar filho, se tornar imagem e semelhança, se tornar herdeiro, ter liberdade de entrar na presença dele, chegar até ele, subir no colo dele. E aqui, meus irmãos, está por óbvio uma profunda conversão de mentalidade. Porque esse discurso de Jesus, nós estamos aqui no versículo 44, amai vossos inimigos. No versículo 45, assim vos tornareis filhos de Deus. Mateus 5, 45. Mateus 5, 1 diz o quê? Jesus subiu na montanha e começou, bem-aventurados os, primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então veja, a palavra de Jesus e essa possibilidade da minha existência e da sua, vir a ser filho do Pai que está nos céus, vir a ser filho do Altíssimo. Isso só faz sentido para quem é pobre, para quem é rico de si mesmo, para quem é rico das ilusões desse mundo, para quem é rico do ego, do eu. Faz sentido nenhum isso aqui. Quando muito, a pessoa, então, vai conseguir entender o seguinte, deixa eu me esforçar para fazer isso aqui, porque o véio chato lá de cima manda quem pode, obedece quem tem juízo, vai que ele me joga no inferno, vai que ele me castiga aqui e alguma coisa acontece. Quem não é pobre em espírito, quem não se libertou das amarras dessa existência aqui, não vê beleza nessa palavra, não dispõe a vida para essa aventura. Então, todos os dias, a gente está dispondo a nossa vida a um caminho, a uma trilha, a uma aventura. Bem-aventurados significa bem-encaminhados na boa-aventura da vida, no vir a ser da vida, no caminho da vida. Tudo isso significa bem-aventurados, como também por óbvio felizes, não é? Mas veja, todos os dias, a gente está dispondo a nossa vida a uma aventura, a um caminho. A gente está se aventurando por caminhos na vida. Essa é a melhor das aventuras, tornar-se filho do Pai que está no céu. É uma aventura, aventurar-se nesse caminho. Porque tem gente se aventurando no desejo de ser a pessoa mais importante da cidade, se aventurando no desejo de engolir, mastigar a vida e todas as suas possibilidades e prazeres. Tem gente se aventurando num monte de coisa. aqueles que se aventuram nesse caminho se tornam filhos do Pai que está no céu. Mas pra isso é preciso de uma pobreza interior, não ser pobre de espírito, né? Pobre em espírito. Ou seja, nada das coisas desse mundo me prendem, me atraem. se forem boas eu tiver amém. Se forem boas eu não tiver bom também. A pobreza que nos coloca na boa aventura de querer nos tornarmos filhos do Altíssimo. Assim vocês se tornarão filhos do vosso Pai que está nos céus. E tem muita gente que passa uma vida dentro da religião da igreja e escuta isso, essa possibilidade, assim você se torna filho do Pai que está no céu. Você pode se tornar filho dele. Tem gente que escuta isso depois de uma vida toda ainda na igreja e fala, ah, mas é isso? Sério? Ah, que chato. Que ruim. Eu queria mesmo era ficar rico. Cada um com a sua aventura, né? Mas Jesus está dizendo de todo esse caminho para dizer, assim você se torna filho do Pai que está no céu. Na boca do povo você se torna idiota. na boca de certos pensamentos e pensadores você se torna recalcado. Na boca às vezes do nosso ego que ainda não terminou de se converter eu me torno bobo. Na boca de Jesus você se torna pai, você se torna filho do Pai que está no céu. Aí você escolhe qual boca toca o teu coração. Quando a gente vive o evangelho verdade ou não é? Quando a gente vive o evangelho na boca de muita gente a gente vira como a boca dos outros nos diz idiota e trouxa que desperdício é ou não é? dependendo de com quem você partilha ou do teórico que você usa para curar o seu dinamismo interior a sua psique você é um recalcado você é um frustrado você é um castrado na existência na boca de Jesus você se torna filho do Pai que está no céu. Aí você e eu escolhemos qual boca tem poder sobre o nosso coração. Porque se você olhar para a sua vida e olhar para a minha quantas coisas a gente fez ou deixou de fazer quantas coisas a gente não perseverou porque uma boca teve poder sobre o meu coração. Não é gostoso ser chamado de bobo de idiota de cafona de brega de bobinho não é gostoso ser chamado assim. Agora não é gostoso à medida em que a tua boca tem poder no meu coração. O dia que a tua boca não tem mais poder no meu coração eu falo vai ficar a minha mão aqui eu estou indo porque o que toca o meu coração é qual boca? A boca de Jesus. Quantos pecados não são cometidos por causa disso? A boca de Jesus fala mas a boca do mundo também diz você é jovem tem que aproveitar hoje em dia é assim mesmo. Qual boca toca no coração? E é aqui queridos que de fato a gente mostra para Deus para o diabo mas em primeiro lugar para nós mesmos se a gente é cristão e quão cristão a gente é quando a gente é tocado afetado pela avaliação pela palavra de qual boca? E quantas vezes a gente sabe qual é a vontade de Deus? Quantas vezes a gente sabe o que é que Deus chama de bendito? Mas a gente cede a gente negocia a gente não é firme a gente não é profundo nisso por quê? Porque a boca do mundo através da boca de pessoas fala outra coisa e a gente se abala a gente se assusta a gente se justifica na boca do mundo vos tornareis filhos do vosso pai que está nos céus por quê? Esse pai que está no céu o que ele faz? Vamos conhecer o pai que está no céu versículo 45 ainda ele faz nascer e aqui Jesus vai explicar o que é amor ele faz nascer o sol sobre maus e bons faz cair a chuva sobre justos e injustos Deus nosso pai tem aquele negócio tão necessário a vida chamado sol e todo dia ele olha para a terra e vê que todo ser humano necessita do sol e que ele tem o sol para dar e ele dá o sol ele dá o sol todo dia Deus vai lá e aperta o interruptor e liga o sol e o sol o sol liga acende o sol sobre quem vem na igreja e quem não vem na igreja sobre quem é fiel quem é adúltero Deus olha e diz você precisa de sol eu tenho sol eu te dou o sol Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos a terra o ser humano precisa da chuva quem é que tem chuva para dar Deus e ele dá e quando dá dá para quem justos e injustos e verdade seja dita a gente não concorda muito com o pai que está no céu não nessa hora aqui às vezes a gente é igual a parábola do filho pródigo que o pai acolhe o filho aí não tem um filho mais velho que fala o que esse teu filho fez, 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 fez você faz uma festa para ele tinha que ter feito para mim eu que estou aqui todito a gente não é assim se a gente pudesse dar palpite em Deus na hora que o tempo vai formando a chuva vai vindo está um calor você fala nossa uma chuvinha agora dá uma refrescada está seca as plantações e a chuva você vê que está vindo a chuva se você pudesse dar palpite para Deus você não ia dar um mapinha para ele sim ou não? ah, você ia você tem cara que ia você ia dar um mapinha para Deus ó Deus, a chuva podia vir aqui ela vai vindo aqui nessa rua vira a direita para lá em casa pula a dona fulana pula a outra que é do meu cunhado aquele praga velho aí pode continuar chovendo aí o senhor chove chove, chove aí vira a esquerda não segue reto não que ali ninguém vai na igreja se a gente pudesse dar palpite em Deus a chuva ia ser um zigue-zague danado sim ou não? ah, o que ia ter de casa ia ficar seca hein? hã? quando é para chover chove chove para que o justo diga obrigado senhor chove para que o injusto talvez acorde eu não tenho o poder de fazer chover e chove quem me dá isso e o que eu posso dar a ele nasce o sol para trazer vida levar embora o mofo hã? nasce o sol que tem inclusive vitamina D hã? para o justo dizer Deus é bom Deus obrigado senhor por esse solzinho que estava tudo mofando já dentro dessa casa aqui e nasce o sol para o injusto pensar nossa eu não posso comprar nem produzir nem inventar esse rapazinha em cima chamado sol quem será que me deu por que que me dá o que que eu posso devolver para ele Deus tenta nos acordar num primeiro momento e sempre através da bênção né? através da bondade mas isso aqui é o amor o que que é o amor? você e eu temos sol e chuva em nós temos em nós algo que o outro precisa e se você precisa e eu tenho está ofertado a você se você precisa e eu tenho e eu fiquei sabendo eu não vou me negar é aquilo que o povo na sua sabedoria vai adaptando e dizendo assim fazer o bem sem olhar a quem a um bem a ser feito eu sou capaz desse bem não importa a quem então está feito o bem isso é amar fazer o bem que há em mim dar o amor só que aí Jesus coloca também uma atividade aqui espiritual e rezar por aqueles que nos perseguem interceder por aqueles que nos perseguem rezar abençoando a vida das pessoas inclusive de quem nos persegue isso é o amor e aí vem uma pergunta retórica que a gente não se faz às vezes porque a gente quer todas as recompensas do mundo mas vivendo na mediocridade a gente quer tirar nota 10 mas estudando igual aluno que estuda para tirar 7 olha o que Jesus diz porque se há mais somente aqueles que vos amam se o teu sol e a tua chuva que há em você é só para quem te ama o teu tempo o teu talento o teu dom a carona que o teu carro podia dar enfim se há mais somente e Jesus diz que recompensa que recompensa você acha que isso aí te traz que não tem nada extraordinário os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa e aí os discípulos aqui arrepiar cuspelo porque eles amavam gostavam de falar mal dos cobradores de impostos e de se sentir distante e diferentes dos cobradores de impostos porque porque os cobradores de impostos observar o que eles fazem o que eles fazem desculpa falar não é fofoca não mas só para o senhor saber os cobradores de impostos olha o que eles fazem pá, pé, pi, pó aí Jesus vem e fala não, tem o pulgo ainda faltou um pecado aí junto com todos esses pecados que você está dizendo que esse povo lá de fora faz tem um pecado também que eles fazem tem uma coisa que eles fazem também que não é só encher a cara e adulterar não, tem mais coisa que eles fazem além de encher a cara adulterar comprar e não pagar fofocar caluniar odiar viver fora da lei tem mais uma coisa que eles fazem é Jesus o que eles fazem eles só amam aqueles que os amam esse é um pecado dos cobradores de impostos e aqui os discípulos arrepiaram os olhos se esbugar eu falei eita bexiga eu achava que eu não fazia nada do que os cobradores de impostos fazem descobrir uma coisa que eu faço o pu o pá parei o pé nunca mais o pi está amarrado o pó sangue de Jesus não já faz seis anos que não padre e o pu pergunto para quem está suado e o pu e o pu e o pu e o pu que bom que você largou as embriaguez as orgias as maledições que bom melhor que nada mas tem uma coisa ainda que as vezes a gente faz e a gente precisa saber que é próprio de cobrador de impostos e de pagãos eles só amam quem os ama e se saudais somente os vossos irmãos o que vocês fazem de extraordinário o discípulo talvez olhou mas tem que fazer algo de extraordinário tem tem que fazer algo de extraordinário se saudais somente os vossos irmãos o que fazeis de extraordinário os pagãos aqui não é nem cobrador de impostos é o pagão os idólatras no tempo de Jesus isso era eles conviviam com isso muito mais de perto do que nós talvez a gente vive um paganismo meio que pintado de cristianismo na hora H da vida que você vê que o sujeito é meio pagãozinho mas no tempo de Jesus quando falava os pagãos no ouvido de um judeu era o povo que mexia com as idolatrias com tudo que é Deus culto sacrifício imoralidades inclusive o pagão era algo meio de dar nojo mesmo o pagão era coisa assim muito avessa muito diferente e Jesus diz os pagãos não fazem a mesma coisa e aí de novo o pá nunca mais eu fiz o pé graças a Deus às vezes eu sabe mas assim vixe valeme São José também graças a Deus o pi renunciei isso aí no último acampamento que teve o pó Deus me livre e guarde se arrependimento matasse pergunta para quem está do seu lado e o pó e o pó e o pó tem que ver o pó então eles fizeram Jesus fez e atualizou e completou a listinha do papo é pipopu dos pecados e tem essa sutileza isso é coisa de pagão então gente a gente precisa aprender a olhar para as coisas e falar assim Deus me livre isso é coisa de pagão para muitos assuntos na vida às vezes eu me pergunto e eu sei que você se pergunta também para algumas coisas que a gente fica sabendo que a gente vê as pessoas se envolvendo vivendo caindo você fala gente como é que a pessoa se permite um negócio desse onde é que está com a cabeça aí você pega e fala assim pelo menos deveria isso é coisa de pagão isso é coisa de quem não teme a Deus tem coisa que é falta de temor de Deus sabe tem coisa que é horrenda você fala por que isso só falta um pino na cabeça o que é que aconteceu sabe isso é falta de temor não é verdade sim ou não então tem coisa que isso protege a gente protege o nosso coração protege as nossas ações a gente tem que saber avaliar as coisas não é julgar pessoas mas é avaliar coisas eu não te julgo mas eu olho e falo eu não quero isso para mim por que você faz por que você não faz por que você começou a fazer por que você não para de fazer eu não estou na tua pele eu não sei se eu fosse você talvez eu estaria fazendo pior do que você está fazendo então eu não preciso ter ódio não preciso ter raiva não preciso ter raca o evangelho de quinta vez de ninguém agora eu preciso avaliar porque se eu não avalio eu abraço qualquer coisa eu tenho misericórdia eu tenho dó é importante isso de dizer Deus me livre está amarrado não longe de mim que vergonha que nojo não 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 é bom repudiar coisas é bom né dizer você está doido então olhar e dizer assim meu filho minha filha amor bem fulano isso é coisa de pagão rapaz é pagão que se comporta assim é pagão que fala assim né mas a gente também precisa olhar para nós mesmos às vezes e dizer para nós mesmos para a nossa birra para a nossa mágoa para as puniçõesinhas que a gente aplica às pessoas é coisa de pagão é pagão que faz isso é pagão que emburra desse jeito é pagão que é milindroso assim é pagão que remói dessa forma né é pagão que se faz de morto de besta diante do bem que podia porque outro dia ele falou de mim então agora ele que se lasca isso é coisa de pagão então que bom que a gente já consegue pegar o adesivinho e bater pagão nos pecados feios e cabeludos a gente vai lá e identifica né tchec 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 a gente etiqueta as coisas é bom etiquetar as coisas só saber isso é coisa de pagão Deus me livre mas tem mais uma coisa e olha até os discípulos de Jesus precisam da ajuda de Jesus para saber isso porque isso aqui é muito fino em nós né isso é coisa de pagão falar assim dos outros falar assim de quem não está presente sentir assim isso é coisa de pagão os pagãos não fazem a mesma coisa e aí o versículo 48 porque o grande pano de fundo de todo o sermão da montanha das bem-aventuranças é o que? é que a porta é estreita versículo 48 portanto sejam sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito e o que é perfeição? perfeição não é não errar em nada perfeição não é não ter alguma imperfeição do temperamento do jeitão de ser gente o que existe de gente santa que porém precisa ainda de uns acabamentos você acha que todo santo e santa de Deus era gostoso de conviver com ele e com ela? era nada eu fico imaginando se eu tivesse que conviver com uma santa Terezinha do menino de Jesus olha de verdade gente eu acho que ela ia para o céu e foi né mas eu não sei se eu ia para o céu por causa dela eu não tenho paciência para aquilo não tem não santa santíssima tenho eu algumas graças na vida através dela vez em quando o Espírito Santo me lembra a ela para pedir para ela é batata mas eu fico imaginando se eu tivesse que conviver com ela e com aquele estilo de flor eu não tenho paciência não dá para mim não de verdade mesmo eu acho que não para mim é muito açúcar na jogada o que que é a perfeição então as vezes você está convivendo com uma santa Terezinha e precisa entender o seguinte é santa é virtuosa está fazendo isso de um modo santo mas isso não encaixa em mim os santos não eram fáceis de conviver não você acha que era fácil conviver com o padre Pio da vida? o padre Pio era cheio de manias o padre Pio foi santo? santíssimo mas foi um italiano chucro foi um italiano cabocão lá dos interiores da Itália quem tem italiano na família, italiano, italiano, não sabe o que é as vezes o meu humor, o meu temperamento não bate com ele e ai a gente julga que o outro as vezes está em pecado quando as vezes o outro não está em pecado santa Terezinha do Menino Jesus não tinha pecado mas para mim ela podia ter uma imperfeição de temperamento podia ser menos melancólico um pouquinho podia ser mais objetivo podia ser um pouco mais homem se é que você me entende mas essa minha diferença com ela não é pecado nem ela ser assim nem eu ser assado o que é a tal da perfeição para a gente entender em nós e não cobrar errado dos outros com São Maximiliano será que era fácil conviver com esse homem? o cara não parava, gente ele não parava ele não parava a cabeça dele não parava um cara que empreendia, empreendia e confiava que Nossa Senhora vai na frente abrindo, pagando vamos embora, vamos embora às vezes você tem como viver com uma pessoa assim santo, mas talvez pudesse ser um pouquinho mais meticuloso mas não era era, vamos embora então veja sejam perfeitos como o Pai é celeste perfeitos no quê? uma vez que Deus fez Terezinhas de mel e de açúcar e faz um Padre Pio pau de dar em doido aí imaginou os dois se tretando um com o outro se espizinhando um com o outro e falando mal um do outro pelas costas perfeitos no quê? perfeitos no amor perfeitos na caridade sejam perfeitos como o Pai celeste é perfeito perfeito no quando, como e quanto dar da minha chuva e do meu sol é aqui que está a perfeição talvez você conviva com gente muito santa que te irrita gente muito santa que come fazendo barulho sangue de Jesus tem poder Pai e às vezes é santo gente às vezes é santa é ou não é? que tem umas manias que tem um estilão de lidar com as coisas às vezes de administrar tempo vida mas é santo é santidade a pessoa é santa é santa mas às vezes nasceu não escolheu o Pai é corintiano dá uma camisa do corinthians o que eu vou fazer? é santo não é verdade? então quando Jesus fala da perfeição essa perfeição aqui queridos não são as nossas pequenas picuinhas uns com os outros os muros que a gente levanta com o outro por questão de estilo sabe? seja lá do que for é ser perfeito naquilo que Deus é amor e tem gente que ama muito mais do que eu amo mas na hora de comer faz barulho entende isso? tem gente que ama muito mais do que eu amo mas não gosta de assistir um jogo de futebol como pode alguém não gostar de assistir um joguinho de futebol gente foi Deus que inventou isso aí não sei não sou muito chegado que time você torce amigo? não sou seleção brasileira como pode? você fala gente sujeito sem sal o que vai conversar com um homem que é tão especialista ah para mas é santo porque as vezes está dando o sol e a chuva que tem para dar para os outros até para os seus inimigos então perfeição aqui não são as pequenas afetações do nosso humor da nossa própria personalidade que sim cria proximidade as vezes cria distância é normal que seja assim mas ser perfeito na chuva e no sol que temos para dar ao mundo as pessoas a igreja e fazer isso com um objetivo por causa de uma grande aventura nos tornarmos filhos do Pai que está no céu louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado vamos ficar em pé e vamos elevar ao Senhor a nossa prece coloca a mão no seu coração porque você está em casa reze conosco também Senhor nós te louvamos e te bendizemos te agradecemos pela tua palavra nessa manhã nessa missa pela tua palavra desses dias eu porém vos digo obrigado Jesus por colocar diante de nós essa aventura essa bem-aventurança me tornar filho do Pai que está nos céus renova Senhor o meu coração Senhor eu não quero ter essa atitude de pagão amar só quem me ama ser bom só com quem é bom eu quero te louvar Pai amado Pai querido e bem dizer porque o Senhor tantas vezes me dá mesmo eu sendo injusto Senhor eu tenho não só o que mereço eu tenho da tua graça da tua misericórdia obrigado por isso Senhor obrigado por ter colocado em mim coisas a serem ofertadas e dadas obrigado Senhor porque o Senhor colocou em mim a tua providência para o outro obrigado Senhor por ser e ter aquilo que o Senhor quer dar através de mim eu quero ser tua resposta Pai eu quero ser tua resposta para muitas pessoas eu quero Senhor ser tua providência para muitas pessoas por isso Senhor Jesus corrige e renova o meu coração dai-me um novo coração Senhor para que eu não cancele para que eu não estanque para que eu não bloqueie a tua bondade quando ela quer passar através de mim para que eu não seja Senhor como que um cano entupido Pai amado Pai querido quantas bênçãos na minha vida me vieram de vós através de alguém quantas vezes eu disse nossa graças a Deus mas não foi o Senhor que me fez me entregou foi uma pessoa obrigado Senhor por tantas vezes que a tua graça e a tua bondade chegou até mim através do ser humano Senhor eu não quero ser um cano entupido quantas pessoas podem vir a dizer graças a Deus e a tua graça vir através de mim põe a mão no seu coração querido, querida vai mostrando para Jesus onde o seu coração talvez está entupido em relação a quem o teu coração está bloqueado e vai pedindo Jesus pelo poder do Espírito Santo eu preciso e quero e desejo esse milagre dentro do meu coração eu preciso desejo e quero o Senhor essa graça dentro de mim traz agora diante do Senhor talvez pessoas pelas quais você nunca nem pensou que devia rezar e talvez a única ação que a gente faz é para pedir distância vai trazendo essas pessoas diante do Senhor agora e orando intercede por essas pessoas vai pedindo Jesus abençoar a casa o casamento os bens materiais os empreendimentos Deus abençoa Senhor os filhos o casamento a saúde ajuda realiza os sonhos que tem e sim Senhor quero também te pedir que encontre o amor a fé que se converta que aprenda a viver a vida através da justiça e da verdade mas a começar em nós Senhor faz a tua obra em começar em nós Senhor derrama o teu Espírito Santo renova-me Senhor Jesus diga aí já não quero ser igual já não quero ser igual renova-me Senhor renova-me Senhor Senhor Jesus põe em mim teu coração põe em mim teu coração porque tudo que há porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado precisa ser mudado Senhor porque tudo que há porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti precisa mais de ti digamos a ele como prece como pedido porque tudo que há tudo que há dentro de mim precisa ser mudado precisa ser mudado Senhor porque tudo que há porque tudo que há dentro do meu coração dentro do meu coração precisa mais de ti precisa mais de ti acolhei Jesus a nossa prece acolhei Jesus o nosso desejo de nos tornarmos filhos do Pai vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém